A gente tem na nossa cabeça que é necessário muito tempo para investir. Eu preciso estar sempre por dentro, sempre antenado nas notícias do mercado financeiro. Eu preciso estar sabendo o que está acontecendo com os investimentos. Eu tenho que estar por dentro daquilo que está acontecendo. E por que a gente tem isso na cabeça? Basicamente, porque existe uma indústria da análise. Então, faz parte, por causa de todo esse contexto, de toda a mídia por trás nos mostrando ou querendo nos mostrar que é complexo demais investir, que isso é coisa para especialista, que isso é coisa somente para os bancos, para as corretoras, para os fundos de investimento, o que acontece? A gente começa a crer cada vez mais em que eu preciso ter muito tempo para investir. Eu preciso acompanhar as notícias do mercado financeiro. Por quê? Porque é muito complexo, é muito complicado. Alguém tem que estar dedicado 24 horas por dia para eu conseguir investir bem no meu dinheiro. Porque, na verdade, isso não é uma verdade. E, querendo ou não, essa indústria, uma das premissas dela, ela quer te fazer crer que tu precisa de muito tempo para investir. E até de muito conhecimento para investir. Por quê? Porque eles precisam que pessoas contratem os serviços deles, porque eles analisam investimentos e eles dão sugestões de investimentos. Então, faz parte, por causa de todo esse contexto, de toda a mídia por trás nos mostrando ou querendo nos mostrar. O que acontece? A gente começa a crer cada vez mais, a gente tem dentro um arquivo aqui na cabeça de que eu preciso ter muito tempo para investir.